Este programa é livre para todos os públicos Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é Nessa segunda-feira nós chegamos até você, até a sua família Com grande alegria para vivermos a hora da misericórdia E que seja realmente uma hora da misericórdia vivida em família Para que juntos cheguemos ao coração misericordioso de Jesus Juntamente com o nosso querido Padre Alex da Misericórdia Deus abençoe, Dani, boa tarde, maravilha Boa tarde também você que está unido a nós agora nesse momento Para a hora da misericórdia E queremos, você já falou aí, né? Jesus, Maria e José, a nossa família Queremos acolher também essa porção da família Da nossa família católica Mas também família Canção Nova Aqui no Santuário do Pai das Misericórdias Boa tarde Boa tarde E maravilha, muito bem-vindos Vocês que vieram rezar conosco aqui E juntos aqui e lá Fazermos aí uma corrente de intercessão nessa hora da misericórdia Isso mesmo, graças a Deus E nós já entramos Padre Alex no mês querido de abril Abril, iniciamos já com a graça de Deus Que é o mês da festa da misericórdia E o nosso coração vai se enchendo de expectativa Para viver esse final de semana tão abençoado Que aliás este ano Aqui na Canção Nova Viveremos de 21 a 24 de abril De quinta a domingo Nós viveremos esse momento tão especial Essa festa da misericórdia Que é uma festa litúrgica celebrada no domingo Mas para bem vivê-la Nós já nos preparamos com a novena E nos preparamos também Vivendo todo o acampamento Da festa da misericórdia Iniciando dia 21 de abril Na quinta-feira E neste ano nós teremos a alegria De um filme inédito O filme produzido pela dramaturgia da Canção Nova Que vai contar a história Da nossa querida Santa Faustina E vai ser uma alegria para nós E agora já tem data E já tem horário Nós já podemos anunciar Agora já não é Eu já não preciso nem me segurar mais Padre Agora podemos dizer É isso mesmo Então posso falar? Pode, já podemos Então no dia 23 de abril Às 20 horas Pela TV Canção Nova Quem estiver acompanhando Aí também Na internet Vai poder acompanhar Assistir então Esse trabalho maravilhoso A gente viu um pedacinho Já deu para Para emocionar E também realmente nos ligar A essa história Tão maravilhosa De Santa Faustina Com a misericórdia de Deus E quem vier para a festa Da misericórdia Assistirá também Aqui ao vivo Conosco Será tudo preparado Para que você Que vier para a festa Da misericórdia Assista junto Comigo e com o Padre Alex Que estaremos lá Né Padre? Sim, mas E não é por menos Né? Essa Essa festa Da misericórdia Com quatro dias Também Com esse grande presente Do filme Que nós vamos acompanhar Porque estamos fazendo Os vinte anos Então da consagração Do mundo A divina misericórdia E vinte anos Que aqui na Canção Nova Também nós vivemos Essa experiência Foi o primeiro acampamento Primeiro encontro Que não se imaginava Que ia aparecer tanta gente Então por isso Até Neste ano Tem uma Canção Nova A Casa da Misericórdia Então vai ser uma Grande Uma grandíssima festa mesmo Isso mesmo Você é o convidado Especial de Jesus Nós somos os secretários Que vamos anunciando Mas é Jesus Quem te convida E é Ele que deseja Que você esteja aqui Para viver essa festa Da misericórdia Juntinho com a gente Nós vamos Também Até agora mesmo Antes do terço Da misericórdia Você está acompanhando A nossa dramaturgia Nós fizemos Alguns episódios Contando histórias De Santa Faustina Que estão na biografia dela E que as vezes Não estão no diário E que é interessante De nós conhecermos Então é também A nossa forma De ir divulgando O filme de Santa Faustina E você pode acompanhar Todos os episódios No Instagram Dramaturgia.cn Então você pode acessar lá Vamos agora Para as nossas intenções Vamos trazer as intenções Do povo de Deus Para vivermos Essa hora da misericórdia Então que você possa também Trazer as intenções Tem intenções aí, padre? Tenho sim Hoje de forma especial Nós rezamos pelas famílias Todas as segundas-feiras Então colocamos aqui Da família Canção Nova Mas também Nossa família de sangue E hoje também Rezando Nós vamos inclusive Meditar Depois você pode Separar já O número 58 Rezar pelas almas Do purgatório Mas tenho aqui O pedido de oração Pelo Bruno Bruno Araújo De Souza Pelo início Do seu trabalho Vai começar A trabalhar amanhã Então também Agradecemos A Deus Por essa graça Mora E seus avós Marcelo e Linda Moram em São Paulo E também Rezamos Pelo Marcos Henrique Alves dos Santos Que irá submeter Hoje a uma cirurgia Foram intenções Que chegaram por e-mail Maria Alves dos Santos Que irá fazer Uma biópsia De um nódulo No pescoço Gilberto Nóbrega Correia Oito anos De seu falecimento Pela alma De Reginaldo Gameiro Esteves Falecido hoje Irmão do Reinaldo Gameiro Nosso irmão De comunidade Então rezamos Pela alma Dele Também Apresento aqui A Heloisa Uma senhora Que encontrei aqui Em Cachoeira Paulista E ela disse Não padre Eu sempre assisto Lá todo dia Então manda um abraço Então vai um abraço Também aqui Para a senhora Maravilha Isso mesmo O padre É tão bom Nesse final de semana Estando aqui na chácara Quantas pessoas Dizendo que rezam Terço conosco Não é Eu encontrei A família do João Jorge Lá de Manaus No Amazonas Com familiares Que moram em São Paulo Aqui No Sudeste E que alegria Contemplar as graças De Deus Quanta alegria Que é encontrar O povo de Deus Aqui no Santuário Então venha também Entraga as suas intenções Mas também Venha para celebrar As vitórias de Deus Na sua vida A misericórdia de Deus Na sua vida Aqui no Santuário Quero também trazer aqui A Dona Sebastiana Da Costa Magalhães Ela é mãe Ela é mãe Hernando Lá de Manacapuru E eu rezo por ela Pedindo a Jesus Pela sua saúde Clamando a Jesus Um milagre Assim como nós Rezamos também O pedido De Mococa Viemos agradecer As bênçãos recebidas E pedir a intercessão Por uma cirurgia E a intercessão Pela cura do rim Com muitas pedras Quem pede é Natália E Francisco Gisela E Antônio Nós apresentamos aqui Nesta hora da misericórdia Apresento também O José Roberto Esposa Alexandrina E suas irmãs Idelma E Ideuana Agradecendo pelas graças Recebidas Peço oração Pelo meu filho O filho José Edson Que vai fazer Uma cirurgia na cabeça Sua mãe Ana Maria Nós nos unimos Em intercessão Aqui também Agradecimento Sou de Cruzeiro Pela minha aposentadoria Sandra Fiz a cartinha Em São José E está aqui presente No santuário Cadê a Sandra? Que alcançou a graça Está ali Louvado seja Deus Que vença Pela saúde Magela Que pede Pela saúde De Francisca Gomes Ferreira Que se encontra Na UTI Também rezamos aqui Pela família Ele está acompanhando De casa A família De Osmã Macedo Nós nos unimos Também em intercessão Por vocês Agradecimento Pela aposentadoria E a Maria Da Conceição Silva Está assistindo Ao coração Jesus Sabedoria Pela misericórdia Hora da paixão Hora da paixão O rosto O rosto retorcido O desespero O desespero Beneficiaram Brilhavam Aqui de Santa De Santa Faustina Que claro São revelações São revelações De uma experiência Mística Que Deus se serve De modos e meios Para falar conosco Levando em conta Que somos seres humanos Espirituais Mas também materiais Porque a gente sabe Da verdade Do purgatório Agora Como é que é Lá Efetivamente A gente não sabe dizer Com todas as letras Porque é uma realidade Para além De nós Misteriosa Mas Deus se serve Na história da igreja Sempre se fala Como que em chamas Mas para dizer De que Há um sofrimento Mas muito diferente Do sofrimento Do inferno Que é o desespero O purgatório É um sofrimento Sim Da saudade Do desejo De estar com Deus Da purificação Das penas Daqueles pecados Que não foram Purificados Durante a vida E que Não podem Essas penas Não podem Suportar A presença Santa de Deus Então Claro Santa Faustina Vai dizendo A forma como Deus foi falando Com ela aqui Mas o que mais Importa para nós Aqui hoje É que Inclusive Nas segundas-feiras É um dia tradicional Que a igreja reza Pelas almas Pelas almas Do purgatório Então a gente sabe Que a terça-feira É dedicada A devoção aos anjos Quarta-feira São José Como a gente sempre Fala aqui Quinta-feira A Santíssima Eucaristia Sexta-feira A Paixão do Senhor Sábado Nossa Senhora Domingo Dia da Ressurreição Então quis trazer Esse trecho aqui Porque de fato É uma obra De caridade De amor De misericórdia Interceder Pelos nossos irmãos Que fazem parte Do mesmo corpo Místico de Cristo E que agora Não podem fazer nada Por si E nós é quem devemos Agora socorrê-los Com as nossas orações Com a nossa oferta E olha Eu trouxe aqui Um trecho do Catecismo Falando sobre Purgatório Que diz assim Olha Os que morrem Na graça E na amizade De Deus Mas não estão Completamente Purificados Embora tenham Garantia Tenham garantida Sua salvação Eterna Passam Após Passam Após sua morte Por uma purificação Afim de obter A santidade necessária Para entrar na glória Do céu Por quê? Porque diante de Deus Diante do santo Do puro Do Deus Três vezes santo Não pode resistir Nada de impureza E se olharmos Para nós Para as nossas vidas A gente vai ver que Existem aqueles santos Que se purificaram Totalmente E que de fato Vão para o céu Mas a grande maioria Nós vemos que a gente Vai com alguma Imperfeição E como é que a gente Vai assim Para diante de Deus Que é todo santo Então o purgatório É mais um Vou dizer assim Um recurso Da misericórdia de Deus Em nosso favor Para que a gente Para que a gente Passando ali Desse mundo E nem no outro No século futuro Então se o pecado Contra o Espírito Santo É o único Que não é perdoado Aqui e nem lá Isso quer dizer Que existe alguns Que são perdoados Para além Então a igreja Sempre Fundamentou-se Na palavra de Deus Judas Macabeu Que manda rezar Pelas almas Então É de fato Uma obra De misericórdia A gente Oferecer As nossas orações E termino aqui Dizendo também O que o catecismo Completa Falando assim Olha Que desde os primeiros Tempos A igreja Honrou a memória Dos difuntos E ofereceu Sufrágios Em seu favor Em especial O sacrifício Eucarístico Santa Missa Afim de que Purificados Eles possam Chegar a visão Beatífica De Deus A igreja Recomenda também As esmolas As indulgências As obras de penitência Em favor Dos difuntos Então hoje Também é dia Que a gente reza Aqui pelas famílias Rezar o nosso texto Da misericórdia Pelas almas Do purgatório De forma especial Pelos membros Da nossa família Na festa Da misericórdia A igreja Nos concede Indulgências Plenárias Então É um ato Que às vezes Pode parecer Muito banal Mas que Traz grande alívio Como nós ouvimos Para as almas Sem falar De que Imagine Uma Das almas Ou tantas Outras Que sabendo Que pelas Nossas orações Ela recebeu A graça De ter a visão De Deus Como não Também vai Querer Interceder Por nós Pela nossa Salvação Então é Aquilo que a igreja Chama da comunhão Dos santos Que nós vamos Os membros Uns vão Em favor E em socorro Dos outros Claro Nós temos Um membro Super eminente Que é Cristo A cabeça E que por seus méritos Todos nós Fomos salvos E é também Nos seus méritos Da cruz Que nós podemos Oferecer Também Unido a ele Os nossos sofrimentos Pela nossa salvação E pela purificação Das almas Então vamos Já nos preparar Então não é Dani Para rezar Amém Vamos sim E justamente Hoje nós trazemos Como nós falamos No texto Mas de maneira especial A partir Daquilo que O padre Alex Trouxe Quem são Aqueles falecidos Da sua família Que a gente Não sabe Se já estão no céu Se estão no purgatório E por não sabermos Rezamos Intercedemos Vamos apresentar Aqui Assim como hoje Nós trouxemos A alma do irmão Do Reinaldo Nosso irmão De comunidade E a família Dele toda Nós queremos Apresentar agora Aqueles que Nesse momento Estão vivendo Em família O luto E especialmente De maneira Primordial E principal Vamos rezar Pelas almas Do purgatório Mas apresentamos Também a conversão Dos pecadores Os agonizantes E aflitos Desta hora Para a paz No mundo Rezamos Assim na terra Jesus Foi crucificado Foi crucificado Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia Nós e do mundo inteiro Tende misericórdia Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Tende misericórdia Tende misericórdia De nós e do mundo inteiro Tende misericórdia Tende misericórdia Tende misericórdia Tende misericórdia e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro, Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, você pode apresentar os objetos de devoção nesta hora para serem abençoados, aqueles que vocês trazem, a água, o sal, os terços e tantos outros objetos que são utilizados também para o bem, inclusive é bom saber, por exemplo, o terço abençoado, rezar com o terço abençoado também, nós lucramos indulgências e aí pode oferecer também pelas almas, é claro que sempre acompanhado da fé, a gente nunca faz isso como um amuleto ou uma coisa assim, mas que Deus possa abençoar cada um desses objetos, mas a cada um de vós, as vossas orações, pedidos e as vossas famílias, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, amém. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos nos assentar agora, vamos saudar os aniversariantes, vou passar para o Padre Alex aqui, acabei de pedir para abençoar, o Padre Alex vai mostrar para nós aqui, eu vou trazer o nome, hoje eu rezei com o terço da divina misericórdia de madeira, então é uma boa opção também para que você possa adquirir e dar de presente para aquelas pessoas que precisam aprender a rezar o terço da misericórdia e também, às vezes é difícil encontrar presente para os homens, mas um chaveiro é sempre bom, não é Padre? É bom mesmo, ele tem aquela, como é que eu vou dizer isso aqui, né? Mosquetão, tem o mosquetão, o chaveiro mosquetão, é que você pode colocar aqui, né? Os homens gostam de colocar a chave do carro, então, da divina misericórdia, de um lado Jesus e do outro lado a frase bendita, Jesus, eu confio em vós. E esse é o chaveiro Jesus, eu confio em vós, então você que é evangelizador porta a porta pode oferecer também para os seus clientes e você pode adquirir através da nossa loja virtual loja.cancionove.com ou nosso telefone 12-3186-2600 e assim você vai evangelizando. E é interessante saber também que é importante rezarmos com o terço do abençoado porque ganhamos indulgência, olha só. É isso mesmo, é sempre bom a gente dizer isso, né? Que as coisas assim, diferentemente de, sei lá, amuletos ou não sei o quê, as coisas bentas, abençoadas, elas também acompanhadas da nossa fé são sacramentais. Então você pede mesmo, pode abençoar. São maneiras também de nos incentivar a oração, a súplica. Então, pega aí seu texto, se não foi abençoado, claro, a gente já abençoou agora, mas se você tem mais alguma imagem, né? Um texto, leva, pede para o padre abençoar, que elas são instrumentos aí enriquecidos também com as indulgências, né? Graças a Deus, que maravilha. A economia da salvação e a economia da misericórdia é uma maravilha. Deus é bom demais dar conta. Nos dá muitas formas de lucrarmos graças. E vamos lá para os aniversariantes de hoje. Nós temos aniversariantes de casamento aqui. É a Rosimeire e o Pompeu estão aqui completando 40 anos de matrimônio. Se estiverem aí, pode levantar as mãos e vamos aplaudi-los. 40 anos, que beleza. Parabéns. E pelo aniversário também da Rosimeire hoje, 4 de abril. Parabéns para você, louvado seja Deus. Que bom que veio celebrar aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Ardônio e Jocélia de Carambei, no Paraná, é isso mesmo? Carambei. Olha, vamos aplaudir. Os também estão aqui no Santuário para agradecer por mais um ano de vida da filha Leninha Aparecida, que está presente aqui. E também pelos 57 anos de matrimônio. Vamos aplaudir, gente. 57, louvado seja Deus. Que bênção. Agradecemos a Deus por esses aniversariantes. Que beleza, viu? Quero colocar também aqui alguns aniversariantes. Mas antes ainda, chegou aqui ainda a intenção pelo Eliezer A1. Zanelato. 11 meses de falecimento. Colocamos aqui. E pelo aniversário de 86 anos de Ana Lúcia Betancourt. Que está presente aqui. Onde que está? Ana Lúcia? Alguém está vendo? Lá atrás. Lá atrás. Deus abençoe, viu? A senhora, 86 anos. Que bênção. Colocamos aqui na gota da misericórdia. Alguns nomes que chegaram por e-mail também. A Maria das Graças Miranda Gonçalves. Fazendo 74 anos. Nazima, que mora em Votuporanga. Está completando 83 anos. Felipe Lopes Cabral. Faz 28 anos. Devem estar nos acompanhando. Colocamos aqui. Em ação de graças pela Budas de Prata. De Alexandra e Luciano. Estão aqui? Ali. Deus abençoe, viu? Colocamos aqui também. Que bom que vieram celebrar conosco. Para a gente é sempre uma honra, né? Essas datas especiais. As pessoas escolherem aqui para vir rezar. Que maravilha. Deus abençoe. Muito bom recebê-los aqui na Canção Nova. Também aniversário de Aline Carneiro Camargo. De Santa Rosa de Goiás. Está presente aqui no santuário. Onde? Não está? Ali. Deus abençoe também. Colocamos você aqui na gota da misericórdia. Isso. Essas são as intenções. Também agradecer. Também, né Dani? Pelos 97% que nós alcançamos da campanha. Então louvado seja Deus. Deus lhe pague também pela sua contribuição. Vocês aqui. Em casa. Deus abençoe muito. Já estamos com 2%. E já nesse mês lutando para alcançar os 100%. Pela misericórdia de Deus. Se a gente possa alcançar nesse mês. Graças a Deus. Eu vou trazer agora os testemunhos. Mas só mandar um abraço para a Joyce Priscila. O Juliano da Silva. A Marcília Pereira. A Pérola Malaquias. E a Tamiris Cabral. São os colaboradores aqui da Canção Nova. Que fazem aniversário no dia de hoje. Eu vou trazer aqui o testemunho. Hoje, Ezequiel e André. Estão aqui para testemunhar os 5 anos do milagre. Que Jesus misericordioso fez na vida do seu neto, Bento. Ele nasceu em 17 de janeiro de 2017. Após o nascimento, foi diagnosticado com câncer. Na suprarenal, do lado esquerdo. E foi um momento de muita dor e preocupação para toda a família. Com 2 meses e meio de vida. Houve a necessidade de intervenção cirúrgica. Para a retirada do tumor. Antes da cirurgia, o médico deu as orientações. A respeito da cirurgia e a pós-cirurgia. A cirurgia seria muito delicada. Pois teria que afastar os órgãos para a retirada do tumor. O Bento ficaria vários dias na UTI. E depois, mais um período no quarto. Sentiria muitas dores. Enfim, seria muito sofrimento para o pequeno Bento. Mas Jesus misericordioso cuidou para que tudo fosse diferente. Exatamente há 5 anos atrás, minutos antes da internação. Estávamos todos reunidos em frente da TV Canção Nova. Acompanhando o Terço da Misericórdia. Hoje, onde clamamos pela cirurgia. E cura do nosso menino Bento. E hoje estamos aqui para proclamar. Jesus, eu confio em vós. Eu ezequiel e André de Votorantim, São Paulo. Cadê eles? Estão aqui? Opa! Louvado seja Deus! Que bênção! Aqui está a fotografia do Bento. Para vocês verem esse milagre. Obrigado pelo testemunho. Que alegria. Que maravilha! A gente poder ver esse testemunho da graça de Deus. E assim contemplar. Bendito seja Deus, Padre Alex. Dentro de instantes, nosso Santa Missa. Isso mesmo. Eu quero ainda, antes de encerrar, Dani. Duas intenções especiais. Maria do Carmo e Antônio Alves. 50 anos de casamento. São de questão? Aqui, bem na frente. Deus abençoe também. Bodas de prata, bodas de ouro. E também o Gabriel Marcos. 23 anos. Falou que depois de 5 anos. Onde está o Gabriel? 5 anos de dedicação. Conseguiu passar em medicina. E veio agradecer aqui no Santuário do Pai das Misericórdias. Deus abençoe, viu? Seja o médico da misericórdia. Deus abençoe muito. Padre, vamos proclamar sempre a nossa confiança em Jesus. Jesus, eu confio em vós.